Entre 1 e 5 de março, a BTL, Bolsa de Turismo de Lisboa, foi palco da apresentação de vários eventos que vão acontecendo nas diferentes regiões de Portugal e além fronteiras. Sendo este um espaço de negócio para os profissionais do setor, assume-se também como uma montra das potencialidades turísticas de cada território. Diversos municípios alentejanos viram aqui uma oportunidade para divulgar os certames que acontecem nas suas terras. Foi o caso de Alandro Al, que escolheu a BTL para promover o Festival do Peixe do Rio, que por estes dias anima o Conselho. Durante esta feira de turismo foi apresentado o evento, tendo o chefe José Júlio Vintém confeccionado um prato à base de peixe do Rio, mostrando a riqueza gastronómica deste produto. Temos já esta experiência de normalmente a BTL coincidir também com o nosso Festival do Peixe do Rio, portanto muitas vezes é em simultâneo e outras vezes um pouco antes. Temos feito sempre a promoção aqui e conseguimos estabelecer uma correlação entre quem contacta aqui com o Festival e depois quem nos visita. E portanto esta é a principal montra de promoção do turismo do país, portanto não só para profissionais como para o público em geral. E para nós é sempre muito importante estar aqui. Ao longo destes anos em que trabalhamos o Peixe do Rio notamos não apenas mais procura nos restaurantes, mas também que as pessoas voltaram a ter orgulho em consumir Peixe do Rio em casa, que as novas gerações partilham connosco a experiência das anteriores também ligada ao Peixe do Rio e sobretudo criar esta dinâmica para que quem nos visita sinta que está perante um produto autêntico, genuíno e que vale a pena conhecer. A par da divulgação do Festival, o Autarca deu ainda a conhecer outros projetos que estão a ser desenvolvidos neste âmbito. Agora falamos de um espaço físico que seja um repositório do conhecimento das gerações anteriores e que muitas vezes está em risco de se perder, portanto em primeiro lugar preservar conhecimento e em segundo lugar disponibilizá-lo e transformá-lo para as novas gerações e para quem nos visita. E portanto se nós queremos que as cozinhas do Rio em toda a sua amplitude sejam uma referência do Conselho, temos que ter também um espaço onde ao longo do ano essas cozinhas sejam promovidas e esse conhecimento seja promovido e onde haja também lugar para os restantes produtos locais do Conselho. Portanto é um espaço físico de experimentação, de criação e de fruição daquilo que temos para oferecer. Salientar que o Festival do Peixe do Rio de Alandrual está a decorrer nos cafés e restaurantes do Conselho até ao próximo dia 12 de março. Veja os vídeos do Diário do Sul e subscreva o nosso canal de Youtube. Faça like na nossa página de Facebook. Faça like na nossa página deexposição vc vai, e o